É uma ginasta que tem trabalhado muito ao longo destes anos, é uma ginasta que já vem várias vezes a portimão, portanto estamos muito contentes e a ver no terceiro lugar da classificação geral. Sei que sou outra ginasta da Austrália. Tchau! Tchau! E massas, ontem vimos bola e arco, são uns aparelhos que fogem porque rolam. E massas e fita têm características diferentes.